Oi gente, tudo bem? Esse vídeo mostra um pouco da minha semana de volta às aulas, que já passou faz um tempo, mas tudo bem. E eu tô fazendo esse modelo narrado, eu não sei se é melhor, aceito opiniões e etc. Mas vamos pro vídeo. Aí eu tô indo pra faculdade. Aí eu cheguei na faculdade, vocês vão ver a recepção bela que eu tive na parte onde eu fico pra fazer o estágio, que ele é home office, e aí eu faço ele de home office na faculdade. Olha, que bela recepção de primeiro dia de aula. Aí eu já tinha terminado o trabalho, não fiquei gravando durante ele, eu não vou fazer isso durante a semana também, porque não vou estar trabalhando. Mas enfim, depois do trabalho geralmente eu uso pra organizar as coisas, estudar e fazer o que eu preciso. E também fazer aquele lanchinho de lei. No caso, como era o primeiro dia, eu não tinha nada pra estudar, mas eu aproveitei pra fazer o site. Inclusive ele já tá no ar agora, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde tem as apostilas que eu venho das cursos básicos, assim, mais ou menos, de exatos e etc. Aí eu já tava indo embora desse campus, porque eu não ia ter aula nele hoje, e ia pro campus de São Bernardo com o Fretado. Tava uma chuva, assim, triste. O campus ele fica inteiro, assim, com poça. E eu, muito da inteligente, não dobrei a barra da calça, molhou tudo. Mas tudo bem, eu vou dar até um zoom aí, ó. Olha o tamanho das poças que tem aí. E teoricamente era pra esse chão absorver a poça, viu? Aí eu cheguei em São Bernardo, que também estava chovendo e também estava com muitas poças, e fui jantar no R1. Então, essa foi a comidinha do dia, e depois eu fui pra minha aula, que eu só tinha uma nesse dia, ainda bem, que era de fenômenos eletromagnéticos. Aí tá um pouquinho da minha anotação. Aí eu já tava indo embora pro Fretado, pra conseguir ir, tipo, o caminho que eu faço é pegar o Fretado, pra ir pra Santo André, pra pegar o trem, pra pegar o metrô, pra poder ir pra casa. Não mostrei todo o caminho, mas tem aí um percurso. Aí, como vocês podem ver pela minha animação, eu tava, assim, super acordada, super feliz. Mas, pelo menos, eu trabalhei de casa esse dia, e eu fui pra faculdade de carro, bem burguesa, como eu gosto. Então, foi mais tranquilinha. Eu consegui sair de tarde, trabalhar tranquila. E olha a Kira, que fofinha que ela é, toda me recepcionando. Muito fofa. Eu não ia narrar nada agora, mas, fala sério, olha essas árvores com as florzinhas, que bonitinho que fica. Aí, no caso, eu já tava subindo pra estudar e etc, onde eu sempre fico. E tinha que ter o cafezinho de lei. Dessa vez, a gente tava muito burguês com a máquina express, porque a gente tinha comprado na promoção que tava próximo do vencimento. Muito bom. E o nosso armário comunitário, que tem farofa, café, tudo que é possível tem aí. E aí, eu fui estudar, porque aí eu já tava com um pouco de matéria no caso. Música Música Aí a gente tinha descido pra jantar e olha que lindo que tava o sol, o pôr do sol, enfim. Assim, tava, nossa, tava muito bonito mesmo, refletindo na água e tudo mais. Música 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 Pra entrar no RU a gente tem créditos na carteirinha, cada crédito é R$5,95 e aí ele vale uma refeição. Aí a gente se serve de salada, arroz, feijão, tudo e a mistura é eles que colocam pra gente. Tem a opção vegetariana e não vegetariana. Música 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 Uma outra coisa também é que pra entrar no fretado a gente passa a carteirinha, quem não tem a carteirinha tem que mostrar o comprovante porque isso mostra pra faculdade que o fretado tá, tipo, passando direito, mais ou menos. Música Música Dessa vez eu tava preparando um pão com ovo pra levar pra faculdade porque eu sinto muita fome durante o trabalho e eu não posso ficar saindo pra comprar nada. Aí é isso, tava indo pra faculdade, vocês vão ver a ótima recepção novamente que eu tive na luz, ela tava um pouco modificada dessa vez como vocês vão ver agora. Música Música Aí eu tinha saído pra minha pausa de almoço, tipo, eu tenho direito a no mínimo 15 minutos, mas eu posso fazer mais e aí isso vai acrescentando no tempo do trabalho, sabe? Então é isso, eu bato ponto, desço, almoço na Rio e depois eu volto. Música O céu tava, assim, especialmente muito bonito e muito azul esse dia, tipo, pra quebrar totalmente com a terça-feira que foi super, super chuvosa. Música Nessa hora que eu gravei o café, no caso eu já tinha terminado de trabalhar, já eram mais ou menos umas 3, meia, 4 horas e eu tava tomando café pra ter força de vontade, assim, comendo chocolate. E olha, a lousa dessa vez estava incrementada, colocaram uma frase a mais nela. Música Aí eu tive que pegar o fretado porque a aula do dia era em São Bernardo, eu estava em Santo André, cheguei na boa vontade e eu tava fazendo, tipo, um tour pelo campus pro meu amigo, porque ele nunca tinha estudado nesse campus antes e ele não conhecia. Aí eu tava, assim, dando uma geral pra ele. Aí vocês vão ver, ó, essa parte toda aí de baixo tem um mirante, que dá pra ver tudo lá de cima também, acho muito bonitinho. Música Aí dá pra ver um pouco dos corredores, tem esses armários que a gente pode usar, é só colocar cadeado e a sala de aula. Música Finalmente agora o último dia da semana, ele estava muito bonito, estava muito ensolarado, ainda bem, porque, meu Deus do céu, estava difícil na terça-feira. E é isso, desse dia eu fui trabalhar da faculdade, eu cheguei mais ou menos umas 8 horas e eu começo a trabalhar às 9. Música Aí eu já tava tomando mais um expresso pra acabar com o nosso expresso antes dele vencer mesmo, e depois a gente foi descer pra jantar. Música As opções na Rio não estavam muito boas, assim, e geralmente quando isso acontece a gente vai na esfirra, que é na frente da faculdade. Só que todo mundo foi nela, então tava muito cheio e eu não tinha tempo, então eu fui na hamburgueria que é ali perto, mas ela é meio cara. Mas é muito bom, o ambiente é muito bonitinho, mas é meio cara. Música Aí depois da aula eu passei na sala do I3E com meu amigo e olha que bonitinho esse foguetinho, é um projeto deles lá. E aí eu fui e me embora pra casa, finalmente. Música 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 Música